No último domingo, dia 21 de abril de 2024, a cantora Ludmilla se viu no centro de uma polêmica durante seu show no Coaxela. A exibição de um vídeo com a frase A só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas a gerou acusações de intolerância religiosa contra a artista. O vídeo em questão continha a frase A só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas, uma referência a uma entidade das religiões de matriz africana. Muitos membros da comunidade de religiões de matriz africana se sentiram ofendidos e magoados com a mensagem, interpretando-a como um ataque à sua fé e cultura. Ludmilla se defendeu, alegando que a frase foi tirada do contexto de um vídeo que retrata a realidade da comunidade onde ela cresceu, sem a intenção de ofender ninguém. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e na mídia, com debates acalorados sobre intolerância religiosa, liberdade de expressão e os limites da arte. Diversos artistas e figuras públicas se manifestaram sobre o caso, alguns defendendo Ludmilla e outros criticando a mensagem do vídeo. O caso também reacendeu o debate sobre a necessidade de maior representatividade e respeito às religiões de matriz africana na sociedade brasileira. A intolerância religiosa é um crime no Brasil, previsto no artigo 208 do Código Penal. É fundamental promover o diálogo interreligioso e a educação para o combate à intolerância e à discriminação. Artistas e figuras públicas têm a responsabilidade de serem conscientes do impacto de suas mensagens e de se engajarem na promoção da tolerância e do respeito à diversidade. É importante acompanhar o desdobramento do caso e refletir sobre as questões que ele levanta. Podemos contribuir para um ambiente mais tolerante e inclusivo combatendo a desinformação, promovendo diálogo e denunciando casos de intolerância. Lembre-se! A liberdade de expressão não é um direito absoluto e deve ser exercida com responsabilidade e respeito à diversidade. Todos têm o direito de expressar sua fé e crenças sem medo ou discriminação. A tolerância e o respeito mútuo são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e harmônica.